E aí, viajantes, bora lá continuar o nosso tour pela cidade de Verona, na Itália. Lembrando que a gente estava em Milão, a gente pegou um trem. Não saiu caro o trem, viu, galera, pra ir de volta. Tem vídeo aqui no canal explicando certinho. Inclusive, já se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like se você gostar do vídeo, que a gente tá fazendo um tour pela Europa bem legal. E a gente vai continuar agora o nosso roteiro de um dia aqui em Verona. A gente passou bastante e eu separei uma parte do dia pra gente andar à toa, porque vale super a pena que a cidade... Essa aqui atrás de mim é a Arena de Verona, que foi construída no século I antes de Cristo e é um dos mais bem preservados teatro romano que eles têm aqui na Itália. Realmente, vocês podem ver que tá bem inteiro e é muito lindo. Ele é famoso pelas apresentações de ópera ao ar livre que acontecem todo verão desde 1913 e às vezes também tem espetáculos da Broadway que acontecem aqui e você pode comprar o seu ingresso pra assistir lá na Arena de Verona. Gente, é muito lindo, é gigantesco e assim, também dá pra entrar pra fazer visitação. Se não tiver muita fila, eu vou tentar entrar pra mostrar pra vocês lá dentro como é, que eu tenho curiosidade de ver também, mas é simplesmente lindo, gente. Galera, uma dica de ouro. Toda vez que tu tem um banheiro assim, cobre euros pra poder usar. Tipo, aqui é 70 centavos. E aí, geralmente, você não tem um trocadinho, né? Eu tenho dois euros aqui. Aí, ó, sempre tem uma máquina dessas perto que é pra você fazer o câmbio do seu dinheiro. Então, você coloca, tipo assim, ó, sua moeda aqui de dois euros, que ela vai... Peraí que agora não foi. Ela troca por moedas menores pra você poder colocar o valor certo. Se você colocar dois euros na outra, ela não vai aceitar, ela joga de volta. E aí, dá pra usar o banheiro sossegado. E tem que ser assim. As maiores, ele não pega. Galerinha, a gente tá aqui na Praça dos Caligueri, que fica bem pertinho da casa da Julieta. Olha só que legal. Eu tô numa feirinha aqui, ó. Tem um monte de lembrancinha, coisinhas típicas. Esses são bons, viu? Os preços estão bem bons. Melhores preços, na verdade. Tem muita coisa. Olha. Essa é a Praça dos Senhores. Aqui, galerinha, é a Torre de Ilamberti. Bem legal. Dá pra subir lá naquela torre lá, se quiser. A gente não vai subir, porque a gente tá indo lá na casa da Julieta. Mas se quiser, dá pra subir. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, rodamos, rodamos com o Google Maps, passamos na frente aqui umas 50 vezes, mas chegamos aqui na casa de Julieta. Então vamos lá. Tchau, tchau. Deve estar bombando de gente aqui. Ah, tá. Tem um negócio aqui, mas é finalmente aqui chegando. Ali é essa casa. Achei a casa da Julieta. E ali está Julieta. Ali é essa casa. Vamos tentar chegar lá na Julieta, gente. Mas é uma galera aqui, é uma filosa Aí diz que tem que pôr a mão no peito direito da Julieta Pra dar sorte no amor Lá garantindo essa sorte É uma sorte difícil de conseguir, viu? Não é muito simples, não Tem que inventar a fila Galera, aqui do lado da casa da Julieta Tem uma entrada lá pela casa da Julieta mesmo Tem esse lugar de bordados Que se chama Casa de Julieta Aí a gente entrou pra dar uma olhadinha E a moça fez pra mim um presente Olha que lindo Mostrar pra vocês mais sorte Olha que lindo esse bordado E é desse lugar aqui, Casa de Julieta Eu amei, gente Galera, aqui é a ponte Pietra Já estamos quase chegando No nosso próximo castelo Que é o castelo Será que é lá em cima? A gente já não sei ao certo Se é aquele Ou se é pra lá Eu acho que é esse aqui Mas vamos descobrir juntos Esse aqui é muito bonito por aqui Olha Compramos aqui os ingressos do funicular Pra subir E foi 3 euros cada um Então bora lá, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E chegamos aqui, então No castelo de São Pietro E olha só A vista de verona Que tem daqui, gente A entrada aqui do castelo é gratuita Aí o funicular que custa os 3 euros, né A gente vale cada centavo Olha isso Super baratinho E é o mirante Um dos mais lindos que eu vi até agora Muito lindo O castelo tá bem aqui atrás de mim Bem aqui Muito lindo, gente Final de tarde agora Também tá bem gostoso O clima tá bem agradável Tá um friozinho bom Sozinho quentinho Esse, então, foi o nosso roteiro Em verona A gente terminou aí no castelo de São Pietro Que é uma das vistas mais lindas Que eu tive lá na Itália Gente, super vale a pena 3 euros pra você subir no funicular E de graça pra entrar no castelo Caso você queira subir a pé Também dá, tá Mas é, tipo, muito baratinho pra subir É bem legal subir no funicular Inclusive, super recomendo E aí você pode dar uma passeada ali pelo castelo Dar uma explorada Aí a gente fez o seguinte A gente curtiu ali um pouquinho O final da tarde E depois a gente voltou de a pé Até um certo ponto Ali na Ponte Pietra e tudo mais E dali a gente voltou lá pra feirinha Da feirinha a gente resolveu pegar um táxi Pra ir pra estação de trem de novo Tá, porque daí a gente caminhou bastante, né E tudo mais Com o nosso roteirinho aí de um dia em Verona Mas valeu cada centavo Valeu a viagem de trem O dia em Verona É um lugar que vocês precisam passear Porque assim, não sai caro E vale muito a pena E aí nosso entardecer Pra gente andar de trem de volta a Milão Ainda tem mais tour por Milão Então bora lá pros próximos vlogs, galera Até o próximo vídeo E se inscreve e deixa o like